Eu não posso ceder Nas noites mais escuras ainda hei de vencer Com coragem no peito vou seguir em frente Cada obstáculo é só mais uma semente Não, não vou desistir Mesmo quando a estrada parecer se dividir A força dentro de mim vai persistir Pois sei que no fim vou conseguir As dúvidas tentam me fazer parar Mas o fogo na alma continua a queimar Com determinação eu enfrento medo Pois sei que cada passo me leva mais cedo Não, não vou desistir Mesmo quando a estrada parecer se dividir A força dentro de mim vai persistir Pois sei que no fim vou conseguir As vezes parece que estou sozinho Mas lembro das pessoas que estão comigo Com seu apoio eu me ergo de novo E sigo em frente rumo ao meu tesouro Não, não vou desistir Mesmo quando a estrada parecer se dividir A força dentro de mim vai persistir Pois sei que no fim vou conseguir Pois sei que no fim vou conseguir Então não desista meu amigo Pois cada desafio é só mais um abrigo Para o sonho que vive e persistir Pois sei que no fim vou conseguir Pois sei que no fim vou conseguir Não, não vou desistir Mesmo quando a estrada parecer se dividir Mesmo quando a estrada parecer se dividir A força dentro de mim vai persistir A força dentro de mim vai persistir Pois sei que no fim vou conseguir Então não desista meu amigo Pois cada desafio é só mais um abrigo Para o sonho que vive e persistir Então a produção é o guinar O silêncio da noite me vejo só O peso do mundo sobre mim eu sei As lágrimas escorrem tento esconder Mas a dor que sinto não quer desaparecer Chorar porque ela é a única forma de aliviar Essa dor que machuca e não quer passar Chorar porque é um grito preso no peito Que clama por paz por um novo jeito As lembranças me assombra Eu não posso escapar As sombras do passado que insistem em me encontrar Tu sorri, mas meu sorriso se desfaz Quando a solidão me abraça e me diz Nunca mais Chorar porque ela é a única forma de aliviar Essa dor que machuca e não quer passar Chorar porque é um grito preso no peito Que clama por paz por um novo jeito As vezes é preciso deixar as lágrimas rolar Para lavar a alma e começar Porque mesmo na escuridão mais profunda A luz da esperança ainda se inunda Chorar porque ela é a única forma de aliviar Essa dor que machuca e não quer passar Chorar porque é um grito preso no peito Que clama por paz por um novo jeito Então deixe-me chorar Até que as lágrimas seguem E que a serenidade Entra na produção É o final No silêncio da noite E vejo só O peso do mundo Sobre mim Eu sei As lágrimas escorrem Tento esconder Mas a dor que sinto não quer desaparecer Chorar porque ela é a única forma de aliviar Essa dor que machuca e não quer passar Chorar porque ela é a única forma de aliviar Para lavar a alma e começar Porque mesmo na escuridão mais profunda A luz da esperança ainda se inunda Às vezes é preciso deixar As lágrimas rolar Para lavar a alma e recomeçar Que mesmo na escuridão mais profunda Que tal produção Que não Amor falso Palavras vazias Promessas quebradas Mentiras sombrias Nós dois Éramos como uma ilusão Um conto de fadas Sem coração Cê disse e disse que me amava Mas era tudo fingimento Cada beijo, cada toque Era só um experimento Agora vejo através das suas mentiras Seu amor era falso Disfarçado de sorrisos Amor falso Palavras vazias Promessas quebradas Mentiras sombrias Nós dois Éramos como uma ilusão Um conto de fadas Sem coração Sempre que éramos a história perfeita Mas era só uma farsa Uma cama desfeita Você me fez acreditar Em um sonho Mas agora Estou acordado Sozinho Não quero mais Não quero mais viver É só de um amor Falso Um conto de fadas Sem coração Você disse que me amava Mas era tudo fingimento Cada beijo, cada toque Era só um experimento Agora vejo através das suas mentiras Seu amor Seu amor era falso Disfarçado Disfarçado de sorrisos Era só um experimento Agora vejo através das suas mentiras Seu amor Seu amor era falso Disfarçado de sorrisos Abrofou Portas vazias Promessas Pedradas Mentiras sombrias Nós dois Éramos como Um mau ilusão Um conto de fadas Sem coração Pensei Pensei que éramos A história perfeita Mas era só uma farsa Uma trama desfeita Você me fez acreditar Em um sonho Mas agora Quem tá na produção Alguina Amor falso Sem direção Amor falso Portas vazias Promessas Pedradas Mentiras sombrias Nós dois Éramos como Um mau ilusão Um conto de fadas Sem coração Você que éramos A história perfeita Mas era só um verso Nada fez o cada toque Era só um experimento Agora vejo outra vez Nas suas mentiras Seu amor era surdição De sorrisos Não era falso Disfarçado De sorrisos Amor falso Palavras vazias Promessas quebradas Mentiras sombrias Nós dois éramos Como Um mau ilusão Um conto de fadas Sem coração Eu sei que éramos A história perfeita Mas era só uma farsa Uma trama desfeita Você me fez acreditar Em um sonho Mas agora Quem tá na produção Alguina Nosso amor é proibido Mas intenso demais No silêncio da noite Somos cúmplices mortais Entre segredos e desejos Nós nos encontramos Nesse amor clandestino Nos perdemos e nos amamos Somos como fogo e gelo Poços que se atraem Uma dança perigosa Onde corações se queimam Esconde dos dados do dia Vivemos nossa verdade Neste mundo de proibições Somos a nossa liberdade Cada olhar furtivo Cada toque clandestino É um desafio ao ao destino Um jogo sem destino Mesmo sabendo dos riscos Não podemos resistir A esta paixão ardente Que nos faz sorrir Nosso amor é proibido Mas intenso demais No silêncio da noite Somos cúmplices mortais Entre segredos e desejos Nós nos encontramos Neste amor clandestino Nos perdemos e nos amamos Nosso amor é proibido Mas intenso demais No silêncio da noite Somos cúmplices mortais Entre segredos e desejos Nós nos encontramos Neste amor clandestino Nos perdemos e nos amamos Todos os esforços Quem tá na produção é o Guiná Parecia que o destino nos uniu Mas logo percebi que tudo era só ilusão Tuas palavras eram doces Tuas promessas grandiosas Mas agora vejo que tudo foi Construído na areia Amor que não era real Apenas uma farsa Uma teia de mentiras Que tu criaste Mas eu vou me libertar A encontrar um novo amor Deixando pra trás esse falso amor com você Pensei ter encontrado um tesouro Mas era só o olho de todo Teu amor era raso Meu coração gelado Cada beijo, cada toque agora Moxados de dúvida Ao desvendar a verdade Estou me libertando Parecia que o destino nos uniu Mas logo percebi que tudo era só ilusão Tuas palavras eram doces Tuas promessas Tuas promessas grandiosas Mas agora vejo que tudo foi Construído na areia Amor que não era Amor que não é Amor que não é Que na produção é o que não é Que na produção é o que não Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah As vezes a estrada parece longa demais As sombras do passado As sombras do passado nos prendem Não nos deixam em paz Mas há uma luz lá adiante Não podemos desistir No horizonte No horizonte há esperança É hora de prosseguir Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Uma nova história Vamos seguir em frente Em busca da nossa glória Todas as lágrimas que caíram Todos os sonhos que se perderam Não podemos deixar Que o medo nos impeça De novo tentar Levantamos nossas cabeças Com coragem no coração Porque a vida é uma jornada E o recomeço é a missão Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Uma nova história Vamos seguir em frente Em busca da nossa glória Todas as lágrimas que caíram Todos os sonhos que se perderam Não podemos deixar Que o medo nos impeça De novo tentar Levantamos nossas cabeças Com coragem no coração Porque a vida é uma jornada E o recomeço é a missão Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Uma nova história Vamos seguir em frente Em busca da nossa glória Não importa quantas vezes caímos O importante é que nos levantamos Mais fortes e mais fortes Então vamos erguer nossas vozes Vamos seguir em frente Porque o recomeço é a começa De um novo amanhecer E o recomeço é a missão Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Uma nova história Vamos seguir em frente Em busca da nossa glória Não vou seguir em frente Em busca da nossa É hora de prosseguir É hora de prosseguir Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Arruma Não podemos desistir No horizonte É a esperança É hora de prosseguir Este é o momento do recomeço De deixar para trás o que não deu certo É uma nova página Uma nova história Quina O demolidor de grave Chegou para abalar Com seu som potente Ninguém consegue Fica parará do lugar Nas batidas fortes Ele faz o show tremer Quina O demolidor de grave Vem pra surpreender Ele nasceu Nas ruas Onde o som é Com seu talento nato Conquista Todos Pode crer Dos percos E fiel A sua música Ecoa E no coração Da cidade Sua presença Intoa Sua presença Intoa Quina O demolidor de grave Chegou para abalar Com seu som potente Ninguém consegue Fica parará do lugar Nas batidas fortes Ele faz o show tremer Quina O demolidor de grave Vem pra surpreender Ele nasceu Das ruas Onde o som é Com seu talento nato Conquista Todos Pode crer Nos brancos E fiel A sua música Ecoa E no coração Da cidade Sua presença Intoa Sua presença Intoa Que no demolidor de grave É o rei desse espetáculo Tchau Onde o som é Onde o som é o som é Sabe Obrigado.